O brasileiro quase sempre dá um jeito de se virar e resolver os problemas do dia a dia. Moradores da Brasilândia na Zona Norte reclamavam da falta de transporte. Além do transporte público ser ruim, os taxistas não vão muito pra lá, porque é perigoso. Os caras chegam e falam, perdeu tiozão, perdeu táxi. Aí, você não consegue táxi. Aí veio o Uber. O pessoal começou a usar aplicativo. Chama o Uber. Não tinha Uber. Não atende. Os caras do Uber não vão pra lá, porque lá o filho chora e a mãe não vê. Pelo menos o que o pessoal do Uber fala. Melhor não ir nessa área. Taxista também não vai muito, porque corre risco. Sabe o que o pessoal fez? Criou um Uber só pra moradores da Brasilândia. Quer dizer, um sistema parecido com o do Uber de outros aplicativos. Eles classificam, eles usam o nome de Ubra. Ubra, que é da Brasilândia. Brasilândia. Não é o Uber, é o Ubra. Dá só uma olhadinha. Você conhece o Ubra. Recriando o conceito no transporte de pessoas na periferia. Ubra, vem atender as necessidades da comunidade. Nós te levamos com rapidez e comodidade ao seu trabalho, compras, eventos, viagens. Que criatividade a rapaziada da periferia que sofre com a violência, hein? Vamos ver a reportagem. Muito interessante. Balança. Um sucesso imediato. No escritório improvisado da Ubra, o movimento está enorme desde cedo. Fica tranquilo que a gente já vai mandar agora aqui. Ubra significa União da Brasilândia. É como uma central de táxis genérica, voltada exclusivamente aos moradores da região. Como esses amigos, que precisam ir para o trabalho na Barra Funda. Bem melhor. Aqui não chega táxi, não chega Uber. Os caras não vêm falar que é área de risco. Tem uma outra alternativa de chegar em casa, em segurança. E o pessoal é super prestativo. Então eu achei bem interessante a ideia. E não é à toa que o nome lembra Uber. O aplicativo famoso no mundo todo não funciona por aqui. Pois a Brasilândia é considerada área de risco pela empresa. Já os motoristas da Ubra não param de chegar, prontos para o trabalho. Valeu. O Alvimar trabalhou por alguns meses na Uber. Mas acabava fazendo umas corridas por fora para os vizinhos. Foi quando ele percebeu a demanda. Eu comecei a trabalhar só com agendamento e não dei conta. Aí procurei um amigo para trabalhar junto comigo. Ele também não deu conta. Aí foi acontecendo naturalmente. Eu falei, meu, tô precisando de mais carro. A Ubra nasceu de uma ideia bem simples. Transportar os moradores da periferia que não são atendidos pelo Uber e nem pelos táxis. Enquanto os motoristas tradicionais têm medo de subir o morro, quem trabalha para o Avilmar conhece muito bem a região. Hoje já são oito motoristas fazendo em média 20 corridas todos os dias. O movimento é maior à noite, quando as corridas têm que ser agendadas com antecedência. O valor é calculado na internet, com a ajuda dos mapas online. São dois reais por quilômetro rodado. O pessoal paga tudo no dinheiro, paga certinho. A gente negocia. Às vezes a gente não faz corrida fechada. O cliente falou, ó, eu acho que tá meio puxado esse valor. A gente negocia, a gente abate o preço. O controle das corridas vem sendo feito numa prancheta. Placa, nome do motorista, destino. Mas isso vai mudar no mês que vem. No dia 1º de abril, começa a funcionar o aplicativo que Avilmar ganhou de uma empresa carioca. Por enquanto, o esquema é caseiro. Mas os sócios dizem que já estão procurando os meios para regularizar o serviço junto à prefeitura. Tudo cresceu rápido demais. Inclusive, a renda de Avilmar, que triplicou neste mês em comparação a quando trabalhava na Uber. Bom demais. E melhor ainda, por atender os moradores do bairro em que eles nasceram e cresceram. Tá aí, minha gente. A ideia é ótima, né? É, mas não é correto, né? O certo seria você ser atendido por todo mundo, pra pessoa ir e voltar, né? Mas a ideia é boa. Muito boa. O brasileiro é criativo, né? Mas o pessoal sofre lá por conta da violência. Por isso que não tem essas facilidades, né? Mas é meio discriminatório isso, né? Dizer que lá a Brasilândia é violenta. É, então. Mas é triste, é complicado. Em nota, a prefeitura informou que o serviço da Uber não está credenciado e tanto a empresa como os motoristas podem ter veículos apreendidos, além do pagamento de multas. O Uber confirmou que em alguns locais o serviço não está disponível por questão de segurança. E sobre a violência na Brasilândia, a secretaria diz que mantém equipes da polícia militar preparadas pra evitar crimes. E sobre a violência na Brasilândia é violenta. E sobre a violência na Brasilândia é violenta. E sobre a violência na Brasilândia é violenta. Obrigado.